Eu vou te mostrar como fazer aquela mulher ficar mais e mais viciada em você, querer a sua companhia e cada vez mais momentos de intimidade. Eu sou Larissa Lenkar, especialista em relacionamentos e conquista, e eu te ajudo a se tornar um homem confiante e conquistar aquela mulher. Você já reparou que quando a gente fala de química dos casais, quando você fala que tinha muita química com uma mulher, se fala essa química como um sinônimo de dar liga, tinha muita atração, dava um match, tinha afinidade. Então é um sinônimo de combinar de alguma forma, de casar as coisas. E essa palavra química não é usada à toa. Ela tem um fundamento e para você saber exatamente como deixar uma mulher viciada em você, eu preciso te contar que a sedução está intimamente ligada a essa palavra química, no sentido literal da palavra. Desde o momento que você e aquela mulher trocam os primeiros olhares, passando pelas conversas, toques, beijos, sexo, e até chegar lá aos finalmentes, o corpo passa por intensas reações químicas que são provocadas por mudanças hormonais. E está aqui o segredo de como deixar uma mulher viciada em você. Três hormônios específicos vão andar nas emoções e nos sentimentos dessa mulher. E esses hormônios têm tanta influência na conquista e nos relacionamentos que a ciência os categoriza como hormônios da paixão e do amor. E o que eu vou te ensinar no final desse vídeo de como usar esse conhecimento a seu favor é tão poderoso que você precisa inclusive saber dosar e usar com cuidado. Bom, e agora indo para o que interessa. Esses três hormônios são a dopamina, a adrenalina e a ocitocina. Você sabe aquela montanha russa de emoções? Parece um prazer enorme, seguido de às vezes um medo, uma angústia, que existe no início de uma relação. Essa sensação tão prazerosa acontece por conta da dopamina, que é um hormônio ligado ao prazer. E não só o prazer, mas a motivação e a sensação de recompensa. Esse é provavelmente o hormônio mais viciante dos três. E é ele que leva a mulher, que muitas vezes dizia que não se sujeitaria a tal coisa, não ficaria com um determinado tipo de homem, que ela vá e faça sim. E fique sim. Faz com que a mulher haja sem pensar muito e se deixe apenas levar pelo que ela está sentindo. A dopamina também faz com que você e aquela mulher sintam o frio da barriga, mãos suadas, pupilas dilatadas, queimação no estômago e outras manifestações físicas associadas a essa fase inicial da conquista. A dopamina é tão poderosa que mexe até com a pressão sanguínea e os instintos da mulher. Já o segundo hormônio é a adrenalina. A adrenalina é o hormônio que prepara o corpo para viver grandes estímulos. E já foi comprovado que homens e mulheres, quando foram colocados em situações de adrenalina, isso, essa situação, tendeu a conectar muito mais esse casal. Justamente por significar um pico emocional muito grande. E o terceiro hormônio é a ocitocina. A ocitocina está relacionada a uma ligação mais profunda. É conhecido como o hormônio do amor. Ela aumenta a conexão e cria uma sensação que a outra pessoa ali é única e insubstituível. E ela começa a ficar mais presente, especialmente naquele lance que você está tendo com a mulher, quando a conexão começa a se intensificar e já começa a caminhar para algo mais sério. Porque vocês estão tão conectados, criou-se tanto essa conexão e teve essa explosão de ocitocina, que é inevitável essa mulher desejar ter cada vez mais esses momentos e querer algo mais sério com esse homem. E ok Larissa, mas você falou desses hormônios, mas eu quero saber como na prática que eu vou usar isso com uma mulher, como que eu vou fazê-la sentir esse combo de hormônios aí, como que vamos fazer isso? Eu vou te mostrar agora, eu vou te mostrar agora que eu nunca te deixo no escuro, então presta atenção. Dentro do programa HDP tem isso detalhado, de forma simples e prática, como você envolver uma mulher. E aqui eu vou te dar as melhores dicas dentro desse espaço de tempo que a gente tem. Então a primeira dica, como elevar a produção de dopamina? A dopamina é conhecida como hormônio da paixão e a paixão está ligada à novidade. Então apresentando novidade, tudo que for novo, uma nova conversa, um elogio diferente, algo que quebre o padrão do que aquela mulher está acostumada a ouvir, aumenta a dopamina. Então por exemplo, um elogio diferente. Aquela mulher está cansada de escutar, nossa você é linda, que seu sorriso é lindo. E um elogio super diferente é, eu gosto do jeito como. Eu gosto do jeito como você pensa sobre determinado assunto. Eu adoro o jeito como você trata as pessoas. Nossa, ontem eu vi você dançando e eu fiquei preso naquele seu jeito de dançar. Tudo isso são elogios diferentes. Adoro o jeito como, ou adoro a forma, a sua forma de pensar, também é bem similar. É um elogio diferente, que quebra o padrão. Agora, obviamente, só fale isso se for autêntico, porque a inautenticidade destrói tudo. Nunca fale pra bajular, jamais. E agora vamos falar de adrenalina. Como usar esse hormônio tão potente e levar de forma que vocês fiquem cada vez mais conectados? É só você pensar numa experiência diferente, uma experiência, digamos, de risco. Pra você viver com aquela mulher. E daí pode ser um parque de diversões, pode ser um parque aquático. É lógico que você tem que estar mais avançado aí com essa mulher. Pra propor algo assim, ver qual é a vibe dela. Mas até coisas mais simples, como andar de moto. Caso você goste, tenha um lugar gostoso que dê pra levar, dê pra andar mais rápido. Qualquer coisa que dê aquele friozinho na barriga, aquele medinho, aquela sensação mesmo de adrenalina. Isso contribui pra criar uma ligação química entre vocês. Sabe aquela história que química você só sente, não dá pra forçar? É mentira, tá? Dá pra ter estratégia assim, pra criar uma forte química com uma pessoa. E agora, como elevar a ocitocina? Essa é a dica mais simples, porém a mais desafiadora. Que a maioria das pessoas não faz. Pra você elevar os níveis de ocitocina de uma mulher em uma interação com ela. Basta apenas você usar de um elemento, uma estratégia muito simples. Que é a escuta ativa. A escuta masculina ativa aumenta muito a produção desse hormônio na mulher. E o que que quer dizer uma escuta ativa? Você está presente no momento em que está falando com ela. Entendendo, absorvendo tudo que ela está falando. Sem deixar passar nada. Significa você escutar ali, mais ou menos, 70% do tempo. E falar 30% do tempo. Só que pra você também ter a oportunidade de usar a sua escuta ativa da melhor forma. Você tem que ter nuances. Ter uma base de um bom conversador. Porque um bom conversador é aquele que vai fazer as perguntas certas pra essa mulher. Pra que essa mulher tenha muito prazer de contar determinados elementos da vida dela. E daí você use essa escuta ativa. E aí vocês vão estar em uma conversa, em uma interação que vai estar dando muito prazer para os dois. Porque a escuta masculina aumenta a energia masculina. E enquanto a mulher fala, isso aumenta também a energia feminina. E além disso, você cria a percepção clara nessa mulher. Que aquele momento é extremamente prazeroso. Que vocês estão criando uma conexão real. E é justamente isso que está acontecendo. Por isso que essa escutocina se eleva tanto. E não só a dela, mas a sua também. E isso faz com que ela deseje estar cada vez mais perto de você. E agora me conta se você já conhecia algum desses três hormônios da paixão e do amor. E se você já usava essas estratégias. Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Se gerou valor pra você. Então já deixa o seu like aqui. E vai também no Instagram. É o arroba decifrando elas. E tô te esperando lá. Grande beijo. E até o próximo vídeo.